Quando ele dançou valsa lá, cheguei no vestiário, eu falei aí, nós vamos ganhar a Copa do Brasil e você vai ver o que eu faço. Ai, 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 Brasil, mais um BTS de peso aqui em Porto Alegre, dessa vez com ele, que a gente já tentou, já conversou, já marcou e finalmente rolou, Luan, Luanel Messi, Luanel Messi é o apelido que você tem na internet, Luanel Messi, combina? Isso aí eu deixo pro torcedor, não me envolvo nisso, deixo pra eles. Na verdade é um elogio, né, falando que joga pra caralho, mas assim, deixa o Messi com o nome dele e o Luan com o seu nome é o Luan, né. Tem algum apelido assim ali? Porque Luan é muito simples, Luan. Não, apelido não tem. Tem só os de sempre ali que meus companheiros me chamam ali. Do quê? Jeromel me chama de magrelo, doblas me chama de grilo. Grilo, por ser magrelo também, chassi do grilo. É, por ser magrelo, é, chassi de grilo, é esse aí. Muito bem, Luan, pesquisando sobre sua vida, né, eu descobri que você teve todos os motivos do mundo pra desistir do futebol de campo, né, as circunstâncias da vida. Você perdeu o seu pai muito novo, que o salário que você tinha no futsal era muito importante, né. Eu queria saber como que era nesse momento, assim, o que o moleque pensa, fala, pô, eu vou continuar aqui no futsal pra ajudar minha família, ou eu vou atrás do meu sonho, deve dar uma bugada na cabeça, né. Ah, dá um trevo sim, né. Perdi meu pai, acho que todo mundo crescer sem pai faz falta, mas minha mãe, graças a Deus, nunca deixou faltar nada pra gente, pra mim e pro meu irmão. Foi mais um meio, tipo, mais fácil ali no momento de seguir meu sonho, né. Eu sempre gostei de jogar bola, não queria saber de campo, achava que era muito difícil, muita concorrência, e no salão era mais fácil. Era ali onde já conheci o pessoal, então foi onde eu comecei e continuei, né. Joguei até os 17 pra 18 anos, foi bem tarde. Na época eu ganhava 200 reais, mano. 200 conto e já ajudava pra caralho. Ah, já ajudava, né. E assim, mas você pretendia ser jogador profissional de futsal, né, você falou, pô, no campo não vou nem tentar. Porque eu já tava mais próximo, né. O treinador, que era meu na época, o Ademir, ele já jogava profissional, o futsal, então ele já ia me levar pra lá. Jogava do quê? De pivô, ala. Pivô, ala, tudo. Só fixo que não, né. Só fixo que não. Pivô, só metia as costas com o cotovelo aqui, você já... Pudeu, ele já era. Ele já era. Você acha que no fim das contas, isso acabou te fazendo jogador diferente, faz coisas diferentes em campo também? Acho que sim. Me ajudou muito na questão do drible, de pensar rápido, no espaço curto. Eu acho que foi esse primeiro técnico seu, lá em São José do Rio Preto, que você é de Rio Preto, né. Isso. Falou que te ofereceu pro Inter várias vezes, que o Inter cagou pra você. Ofereceu pro Corinthians e pro São Paulo e falaram que você era muito magrinho, não tinha corpo pra jogar. Isso chegou até você na época? Ele falou assim, ó, tô te oferecendo pros clubes, os caras tão falando que você é muito magrelinho, chacinho do grilo e não vai rolar. Fiquei uma semana no Corinthians, onde foi eu e mais dois amigos meus lá de Rio Preto, que foram fazer teste lá. Nem treinei direito, os caras já viram falando, ah, muito magrinho e tal. Aí foram e deixaram os outros dois moleques, eu voltei embora do Inter. Porque os caras, na época que eu tava, o Tanabiz jogando lá, na quarta divisão. Daí esse cara foi e falou pra mim, pô, tô te oferecendo lá no Inter e tal, e tal. Mas acho que nem chegou nada. Falei, não, não quero saber de bola, não. Vou ficar aqui perto. Você desanimou mesmo. Porque eu sou perto da minha família. Você desanimou, total. Eu desanimado. Não tinha esperança de poder se tornar profissional num time grande, né? Falei, não, já nem toca pra frente isso aí. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Mais uma hora ele conseguiu uma vaguinha pra você aqui no Grêmio. E aí você veio. E é verdade que no comecinho aqui no Grêmio, você chegou a ligar e falar, mano, desculpa, eu quero vazar, quero ir embora. Porque os caras só me deixam na academia. Eu não consigo, eu não jogo bola. Só querem fazer eu ficar mais, pegar um corpo. É, foi complicado, né? Porque eu saí de lá e já não tinha esperança. Aí eu cheguei aqui, eu falei, pô, eu tô no Grêmio e tem que jogar de qualquer forma. Os caras ali botavam pra jogar, nem pra treinar. Botavam coletivo, eu sobrava. Só na academia? Só na academia. Entochando comida. Entochando comida. Moleque veio com fome. Falei, cara, eu tava passando fome lá. Sorte que os moleques subiu profissional. Acho que não tinha quem botar, colocar. Eu entrei no jogo. Aí fui bem pra caramba. Aí logo depois teve o Brasileiro Sub-20, que fui bem pra caramba, um dos melhores do campeonato. Aí deu certo. Só que eu joguei o Brasileiro sem contrato, né? Porque meu contrato tinha acabado, era de empréstimo. Você era do Tanabi? Era do Tanabi. Aí depois eu fui pro jogar Copinha São Paulo pelo América. E depois foi o Catão do Vence, né? Foi onde os caras do Grêmio, na época, me trouxeram pra cá. Primeira perguntinha dos fãs pra você. Fala, Luan. Aqui é o Dario, sou o São José do Rio Preto. E tem uma foto que circulou muito tempo atrás de você comemorando o título do Corinthians aqui em Rio Preto. Eu queria saber se realmente teu time de infância era o Corinthians e se agora, jogando pelo Grêmio, dá algum friozinho na barriga, alguma sensação diferente quando você vai jogar contra o Timão. Não podia faltar essa pergunta, assim. Não tem problema nenhum. Acho que até a torcida do Grêmio nunca pegou mal com isso, né? Porque não tem nada a ver. Não, nunca pegou. Deu nem jogar futebol. Só o torcedor, né? O torcedor, como qualquer um. Como todo mundo, de pequeno, torce pra um time. Claro. É verdade isso aí, mas hoje não tem mais nada. Defendendo essa camisa do Grêmio, o carinho que eu tenho por eles, a gratidão que eu tenho por eles, supera qualquer coisa. Jogar contra o Corinthians é igual a jogar contra qualquer outro. Qualquer time, eu já falei isso já. E pra mim, o Grêmio é o mais importante. Jogar contra qualquer equipe, pra mim é tudo igual. Muito bem. Tem algum time no Brasil que você não jogaria de jeito nenhum? Eu não jogaria? Pode propor o que for de dinheiro que eu não vou. Eu acho que o Inter. Só o Inter? O Inter. O resto não vai fechar a porta em nenhum lugar, né? Não. Você é muito novo também, né? Pela identidade que eu tenho aqui no Grêmio, né? Pelo carinho que eu tenho. Sei da rivalidade. Então, acho que eu não seria eu estar fazendo isso com essa torcida. Acho que pra mim é o único time que eu não jogava. Questão de respeito pela torcida do Grêmio e tudo que você conquistou aqui, né? Isso mesmo. Quando você chegou aqui no Grêmio, você conseguiu o destaque rápido. Você marcou 10 gols no Brasileirão de 2015. Aí entrou na seleção do campeonato e tudo mais. E aí foi só o time no ano seguinte, 2016, começar a algar o chão meio mal, perdendo os joguinhos aí, que os caras já foram no CT protestar, jogaram pipoca no seu carro e tal. Foi a primeira vez que você falou, porra, esse torcedor é foda. Você teve noção como que funciona a cabeça do torcedor? Eu imaginava, né? Mas ficou meio evidente isso aí, desse negócio da pipoca aí, porque eu acho que eu fui o único que abriu o vidro pra debater com os torcedores, né, mano? Porque eu não aceitava aquilo, né, mano? É foda. Você tá ali no dia a dia, ninguém sabe o que você passa ali e faz essas coisas. A pipoca não era direcionada a você. Eles foram levar pro jogador, mas como foi? O jogador foi o único que abriu o vidro pra debater com eles, aí sobrou pra mim. Pode crer, mas assim, um momento não parecido, mas assim, dá pra gente comparar. Ano passado, rei da América, campeão e o caralho, melhor jogador da América, não sei o quê. Aí esse ano que você deu uma baixadinha um pouco no nível, não tá com esse destaque que você tinha no passado, já começou a ter vai. É no último jogo, o repórter já veio perguntar. No momento que você fez o gol de falta, você ficou quietinho, né? Você ficou só ali no lugar e veio todo mundo te abraçar. Você acha que se fosse outro cara, teria extravasado. Fala daqui, aqui, caralho, vai tomar no cu. Acho que sim, mano. É foda, mano. Se o cara não tiver cabeça, o cara pode se perder ali dentro da partida. Mas eu, graças a Deus, a vida que eu tive antes do futebol me proporcionou muitas coisas, só amadurecer muito cedo. Não vai ser uma vantagem que vai me tirar a minha concentração. Procurei focar na partida. Consegui fazer o gol e ajudar o Grêmio a vencer, né? O que é a primeira coisa que veio na sua cabeça, assim? Na hora que você bateu a falta e a bola entrou. Ah, um pouquinho de alívio, né? Mas é foda, né, mano? Me coloco também como torcedor, né? Quer vaiar, vai o cara na hora que acaba o jogo, né, mano? Pô, tá ali, vem no estádio, quer ver se o time ganhar, ajuda o cara ali, né, mano? Ainda mais se você tá perdendo em casa pro Ceará, 2x1, perdendo o jogo, o cara vai ficar mais nervoso ainda. Vai ficar mais nervoso, vai dar tudo errado, seu time vai perder, vai ficar bravo. O Renato falou que se fosse outro técnico tinha te sacado do time, mas que ele insiste, que ele acredita em você. E no íntimo, só vocês dois ali, o que ele fala pra você? Nessas horas que não tá muito bem e tal? É diferenciado. Não só na parte de campo ali, mas o principal é fora de campo. Pra conduzir mais de 30 atletas não é fácil e o que ele faz ali com todo mundo e deixar todo mundo motivado pra poder treinar, pra poder jogar, isso é foda. Então ele me cobra, ele brinca comigo. A confiança que ele me passa, eu fico totalmente tranquilo. Pra poder reverter, né, que foi nessa partida aí. Mas como que ele foi fazer? Alô, é o seguinte, mano. Eu vou te manter no time, mas joga a sua bola, fica tranquilo. Ele fala, ele fala do... Pô, igual o que você já fez aqui, se pegar a bola, 10 bolas ali perto da área, vai as 10 pra cima. Se perder 9, tenta de novo. E é isso, a gente sabe da tua capacidade, a gente confia em você e deixa com a gente que a gente segura. Aí quando o chefe fala aí, você já chega em campo cegado, né? Chega cegado, né? Ele brinca com a história de falar, ó, cuidado com essa camisa 7 aí. Porra, essa camisa aí que ela já foi... Já tem história, ele brinca com isso aí, não. Ele brinca muito, tá maluco. Ele é foda. Eu falo, não, vou chegar perto ali. Já tô quase passando ele em gols aqui no Grêmio, então... É isso, hein? O Paulo Luiz falou pra mim aqui no BTS que depois o Renato, ele é a maior camisa 7 do Grêmio, você concorda, né? Até agora, né? Eu posso passar eles. Vai esperar quantos anos, Lu? 25. 25, então, pode. Dá tempo ainda. Pelo menos 10 anos, né? De bola. De bola, isso aí. E vai ter mais alguns aqui no Grêmio. Diabo Loro e Renato que se cuide. Porque o Lu já recusou a proposta. Você teve proposta pra ir pra Rússia, você teve proposta da Sampdoria, né? Teve proposta... O que que te fez pensar assim, não, eu vou ficar no Grêmio? É porque você espera um dia sair pra uma equipe maior, pra não chegar na Europa e sumir, de repente, por causa do clube que você vai? Ou porque você ainda quer conquistar muita coisa pelo Grêmio antes de ir? Tinha um pouco disso, né? Que na época ainda, foi no meio do ano passado, a gente não tinha sido campeão da Libertadores. Eu falei, não é possível, a gente não vai perder esse título. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ganhar essa Libertadores, que vai ser muito importante na minha carreira. Eu sou muito feliz aqui no Grêmio, né? Claro, a gente sonha em jogar num time grande da Europa. Eu vi que não era o momento de me sair e quis ficar aqui pra poder conquistar mais cheiro. Muito bem, e assim, o fato de falar que, pô, você não vem jogando bem enquanto você jogou no passado, só que isso você nunca se incomodou com esse tipo de crítica? Das pessoas falarem, eu não me incomodo. Isso, eles podem falar à vontade. Às vezes, uma coisa ou outra não sai porque eu me cobro muito, né? Então, comigo mesmo eu pensava, pô, tem que melhorar, tem que melhorar. Tem que treinar. Eu me dedicar muito pra que eu possa melhorar comigo mesmo e ajudar meus companheiros, né? Que estão sempre comigo. Eu queria saber do Luan. O que ele acha de não ter sido convocado na competição brasileira na Copa do Mundo, certo? Enquanto estava em ótima fase, ganhou a Copa Libertadores com o Grêmio, certo? Campeão da América, né? Pelo Grêmio. Jogando muito, fazendo gol de tudo que era tipo. Tinha esperança de poder, sim. Claro, a gente ficou meio triste, né? Mas torci muito porque tenho muitos amigos lá. Pra certinho, a gente tem o propósito dele. Quem ele acha que deve jogar em uma posição ou outra. Mas eu fico tranquilo. Eu sei que é difícil pra caramba também estar no lugar dele. Tem que escolher só 23? Só 23. Mas se você for ver pela lógica de um treinador de seleção, você jogando pelo clube, você foi decisivo, você foi dos melhores do Grêmio, fazendo gol na final, na cara, a cara com o goleiro numa final deu uma cavadinha. Quando entrou na seleção, fala, pô, a camisa do Brasil é diferente do que camisa de clube. Quando você entrou na seleção olímpica, você mudou a seleção pra melhor, o time foi campeão olímpico, conquistou o or inédito, então. Ah, não, tem um jogador hoje que tem que ser um jogador polivalente, jogar em várias posições. Pô, você joga de meio atacante, você joga de atacante pelo lado, você joga de falso 9. Por que que o Tite, então, não te vê como jogador de seleção? Será que tem alguma birra, alguma falha assim? Esse, Luan, eu não vou colocar de entre nenhum. Ah, não sei o que que tem, eu acho que é da cabeça dele, né? Sobre seleção de agora, assim, também. Você acha que daria pra ter uma vaguinha pra você lá? Eu acho que sim. Muito bem, se fosse deixar um recado pro Tite, eu vou te dar três opções, escolhe uma. Se eu for te agradar. Queria entender por que não tem uma chance. Professor, me chama que você não vai se arrepender. Ou, se não me considero um grande jogador, asa seu. Qual o melhor recado que você daria? A quarta opção é que eu vou trabalhar bastante, vou me dedicar muito aqui no Grêmio, pra que eu possa estar no melhor momento que ele acha que me deve convocar. É isso aí, tá. Tá pianinho pra, né, né? Vamos, né, encher o saco do chefe. Deixa ele quieto lá. O Tite resolveu agora dar a faixa de capitão definitivamente pro Neymar. Você jogou com ele na seleção olímpica, a gente sabe que ele tem uma liderança técnica, joga pra caralho, mas com o grupo, assim, no dia a dia, de treinamento e tal, ele tem um perfil de capitão? Eu acho que tem. Pelo que ele ajudou a gente nas Olimpíadas, o pessoal que tava ali nas Olimpíadas viu o quanto ele pode ser líder, o caráter dele de poder ajudar todos do grupo. Um cara que é fenômeno dentro de campo, pra mim, hoje, é um dos meus ídolos. Eu acho que ele tem total condições de ser o capitão hoje. Tá em boas mãos. Já pegou umas baladinhas com ele também, não? Não. Não com o menino Neymar, não? Não deu rolê de barco lá em Ibiza? Não, não. Porra, Lô, tá uma cilada, hein, moleque? Se ele me chama... Porra, como assim? Nem pegou os rebotinhos do menino Neymar? Não, mas devia ser bom, né? Porra, rebotinho dele é golaço, que é isso. Então, gol de rebote também pode ser golaço. Fala, louco, gol. Em cima da linha ali, só empurrar. Só empurrar, bate no joelhinho e entra, é gol. Não interessa. Muito bem, e rolou alguma mudança na sua função, no seu jogo, dentro de campo, que deixou o Everton Cebolinha mais na cara do gol? Ou é uma consequência também da evolução dele como jogador? Não, a evolução dele. Ele evoluiu muito. A gente subiu no mesmo ano, né? Pro profissional. Daquela época pra hoje, ele evoluiu muito. O Renato também, acho, tem muita parcela nisso. E ele tá, sem dúvida, no melhor momento, né? Da carreira dele. Merece muito. Fico muito feliz por ele. Tá sendo convocado. Eu recuei um pouquinho mais. Então, mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, mas eu fico feliz. Brinco com ele ali, que tem vários passos pra ele fazer gol. E eu espero continuar assim. Dar passos pra ele fazer gol, o Grêmio ganhando, ele sendo convocado. E tá tudo certo. Ele pode levar você na mamalinha também a próxima vez. Do lado ali. Eu tô fazendo gol, mas tem alguém que tá me ajudando aqui, professor. Leva junto. Ô, Luan, você gosta mais de jogar de meio atacante ou atacante pelas beiradas? Ou, às vezes, fazer a função de falso 9? Qual que você sente mais à vontade? Pra ser sincero, ali na frente, eu quero estar jogando. Dentro do campo e perto do gol, tá valendo. Perto do gol, tá valendo. Eu não tenho muito essa de guardar posição. Pelo estilo de jogo que o Renato me dá. Ele fala que é o flutuando tudo. Então, eu gosto disso também. Tem essa liberdade. Eu fiquei muito. Só que o meu maior sonho era poder conquistar um título no Grêmio. Então, a gente já conquistado a Copa do Brasil. A Copa do Brasil veio antes. Que foi tirar o Grêmio dessa fila de 15 anos. Foi foda pra mim. E depois das Olimpíadas, pra mim, foi algo que... O primeiro título, né? Foi antes da Copa do Brasil. Então, pra mim, foi o mais emocionante. Mais forte. Veio o primeiro. De estar com a camisa da seleção, um título que o Brasil não tinha. Dependei de por quê. Veio o primeiro com a camisa do Brasil. Veio o primeiro com a camisa do Brasil. Primeiro título importante, inédito pro Brasil. A emoção foi maior. Isso não quer dizer que as outras duas também não foram foda pra cá. E a Copa do Brasil, pra mim, um pouquinho a mais que a Libertadores, por ser o primeiro título. Muito bem. Maravilhoso. É bom que você não pipoca na resposta, Luan. Não. Não tem essa. Mais uma pergunta aqui sobre a final com o Lanús, que a gente tava lá. Salve, Bolívia. Salve, Luan. Salve, torcida tricolor. Quem tá falando aqui é o Eric de Osório, Rio Grande do Sul. Queria que ele explicasse o que ele sentiu quando ele fez aquele gol na final de Libertadores. Pô, é um gol diferente, né? Mas, na hora ali, a gente tá tão concentrado no jogo. Nos dias seguintes, assim, que eu comecei a ver o vídeo e ver a repercussão que deu, né? Tipo, de todo mundo ali. Ver as pessoas comemorando. Pô, torcedor chorando pra caramba. Porto Alegre lotado. A gente chegando aqui. Aí foi onde foi cair na ficha, né? Até mesmo do título, né? Da proporção. Que lá na Argentina tinha 5 mil torcedores. Nossa, onde chegou aqui? Que a ficha começou a cair, né? Que veio o tamanho do que a gente tinha conquistado. Pô, eu tava lá na Marquise do estádio. Porque a gente não podia ficar no estádio. Porque os caras viam que era brasileiro. Ficava puto. A gente tomou pedrada no carro e o caralho. O primeiro foi do Fernandinho. Depois, quando eu falei, eu falei, caralho, filho da puta do Logo. Eu acho que ele faz uma final de Libertadores. Fica na cara do goleiro. Você deu uma colchinha assim, né? Tirou do cara. Aí chegou o goleiro e você só deu uma cavadinha. Falei, mano, tem que ter uma frieza do caralho. Porque qualquer um ali na cara do gol final de Libertadores fala, pô, vou chutar o mais fácil, seco no canto do goleiro. Você ainda deu uma cavadinha. Isso é por quê? É concentração total? Ou é porque você consegue tratar o jogo como se fosse qualquer outro? Concentração. E eu procuro encarar todo jogo com a mesma tranquilidade. Pode ser uma final, pode ser um galchão. Eu consigo manter essa frieza, manter essa tranquilidade dentro da partida. Na hora de chegar na cara do gol assim, tentar direcionar, fazer o que for mais certo ali pra poder fazer o gol. Você tem que pensar, às vezes, que tá numa pelada. Às vezes tem concentração total e às vezes tem que ser desconcentração total, né? Já trombou o Thiago Neves depois daquelas verões na final da Libertadores? Que você abraçou o Fred, inclusive, falou, é, Thiago Neves, cuzão, caralho. Aqui, ó. Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. E queria falar, chupa, Thiago Neves, seu cuzão. Já, já, já trombei ele. Foi tranquilo. Logo depois da Libertadores ainda, a gente foi receber o prêmio do Brasileirão. E a gente acabou se encontrando, assim, e tal. A primeira coisa que eu vi, ele, assim, pá, cumprimentou, assim, trocou a ideia. Ele tinha esquecido uma parada no... dentro do avião. Ele falou, pô, mano, esqueci o bagulho lá e tal. Normal, mano. Normal, como se ninguém falou de nada, não tivesse acontecido nada. E ele é foda, ele joga pra caramba, mano. Joga pra caramba e é muito sangue bom também, mano. É sangue bom pra caramba. É o cara que dá pra que faz essas brincadeiras. Dá pra ver que é pra dar uma animada na libra. É, pra dar uma resenha, né? Dá uma resenha. Se não, fica muito normal. Muito chato. É assim, né? Ganhou da gente, tô tranquilo, mano. Isso aí faz parte do futebol. Tem que ter, né? Tem que ter. É o Thiago Neves da Cusão. Mas e o Sacha Cusão ou não? Ah, isso aí foi... É outras ideias. É outras ideias, mano. Isso aí não tem... Não tem nada a ver com o Thiago Neves. Não tem nada a ver. O Thiago Neves é mais na brincadeira. O Thiago Neves é mais na brincadeira ali. Com o Sacha foi outra parada de... Pô, de querer ficar zoando a gente. Porque ele tinha dançado valsa lá e... Ganhando gauchão lá. Foi e falou que... Aqui não é grêmio. Pá e pum. Falei, ah, demorou. Tá tranquilo. Mas vai chegar a nossa hora também, né, mano? Aí foi onde a gente ganhou ali. Eu fui e falei pra ele. Falei isso, mas tá tranquilo. Eu entrevistei. Ele falou pra mim que se te trombasse, ele não ia fazer a questão de ir lá te cumprimentar. Mas se você tivesse cumprimentar, ele também ia cumprimentar lá, normal. É, normal, mano. Isso aí foi do jogo. Eu também não faço questão. Mas quando a gente jogou contra aqui, na hora de cumprimentar ali, deu a mão, tranquilo. Normal. Normal, mano. Colega de profissão acima de tudo também, né? É, isso aí, mano. Colega de profissão, mas... Cusão. Cusão. O Sasha não tem nada a ver com a fita de mulher? Que falam que o Luan ficou fodido porque o Sasha pegou a ex-mina dele. Mas porque a mulher nem... Não, falam isso. Não, nem conhece a mulher dele, mano. Não, alguma mina que tá pegando, ele pegou. Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver, mano. Ele mesmo falou assim. O único nome. Ele falou? Ele ensinou assim, vai ver que eu peguei uma mina que ele queria porque ele tava pegando, ou não sei, alguma coisa assim. Mas pegou, não pegou? Eu acho que não. Ou peguei, sei lá. Porque pra ter citado meu nome... Eu acho que foi ao contrário, né? Mas já que o cara tá falando... Tá maluco, mano. Aí as coisas que tem que ouvir... Então não foi nada a ver, né? Foi só que o bagulho deve ter provocado aqui. Não, mas não tem nada de mulher, não. Tanto é que isso aí não tem nem... Nem próximo que eu conheço, ele conhece. Tenho certeza que não tem, não. É só conversinha de internet que os caras ficam assim. Conversinha dele, né? Já que ele tava por baixo, quis dar um assunto maior pra ele. Pô, é por causa disso. Pra sair por cima. Mas não é. Meus companheiros, sabe? Quando ele dançou valsa lá, cheguei no vestiário, eu falei pros caras, tipo, fizeram uma reunião. Eu falei, aí, nós vamos ganhar a Copa do Brasil e você vai ver que eu vou fazer. Os olhos também. Então você já tava guardado, com o mamãe guardado. Muito bem. Por essa parada com o Thiago Neves e de ter encontrado o Cruzeiro em ocasiões de decisão, algumas vezes nos últimos anos e tal. Depois do Grinald, o jogo que ficou com mais rivalidade pro Grêmio é contra o Cruzeiro? Acho que ficou, né? Por essas decisões. A gente ganhou uma, eles ganharam outra. Acho que ficou meio... Por ser próximo agora, ficou essa rivalidade de que sempre Grêmio e Cruzeiro vai ser um clássico ali, vai ser faísca. E aí, Bolívia? E aí, Luan? E aí? Primeira coisa. Luan, queria saber se tu gostou da tatuagem. Olha isso, mano. Olha a tatu do cara, velho. O cara fez a tatu de você comemorando o gol gigante aqui no braço. Eu já tinha visto, não? Não. Assim? Assim, não. Loucura, hein? Loucura, mano. Ficou doido. Eu queria que tu dissesse como é que é jogar pro pior Real Madrid da história, que teve Cristiano Ronaldo cinco vezes o melhor do mundo e agora o Modric. Valeu? Abraço. Aqui o Real Madrid, né? Não. Eu vejo o absurdo dos caras falarem aqui. Pô, perdeu pro Real Madrid. Pô, perdeu isso. Caramba, é só você olhar os caras que tem lá, mano. Pô, o Modric o melhor do mundo. Cristiano Ronaldo cinco vezes. Sérgio Ramos. Pô, o melhor do mundo. O melhor jogador. Todos os jogadores do time de seleção. Todos. Marcelo. Pô, a gente perdeu de um a zero ali. Foi numa cobrança de falta. Pô, e a gente tava desfocado pra caramba também, mano. Não tinha o Marco, não tinha o Arthur, que eram os que vinham jogando. O Arthur tava jogando fino já. Tava jogando bem pra caramba. O cara fala ainda, pô, perdeu pro Real Madrid. Fala, mano, o cara é seleção do mundo. A gente perdeu, mas... Com dignidade, pô. Foi um a zero ainda numa cobrança de falta. Dá pra segurar os caras bem. pra caralho, mano. Eu falei com ele, ele falou assim, mano, desculpa, mas é outro nível mesmo. Os caras já estão pra caralho. Não, é outro nível, mano. É outro patamar dos caras. Você jogou contra o Cristiano Ronaldo. O Jeromel deu uma chegada ali no começo do jogo só pra falar, fica esperto aí. Pô, aquele Diego que eu tô aqui, ó. Vem com gracinha, não. Vem com gracinha, não. Aí deu o Cristiano Ronaldo e o Modric. Você daria o prêmio de melhor dessa temporada? Salah, Cristiano ou Modric? O Modric. Merecido, você achou? Merecido. Pra mim, naquela final, o melhor jogador foi ele. Pra mim e pra todos os jogadores. O cara que joga, faz o time jogar, marca pra caralho. Não erra passe. Não erra passe. Desde o Mundial, pra mim, pô, ele levou a Croácia pra uma final, mano. De Copa, né? De Copa, mano. Então, pra mim, foi merecido. Merecido, muito bem. Uma última pergunta da torcida aqui. Tem chance de você ficar no Grêmio por muitos anos pra deixar de lado um pouquinho o sonho de ir pra Europa? Você tem vontade de ficar no Grêmio assim mais três, quatro anos? Eu sempre falei que eu sou muito feliz, né, mano? Se for pra mim sair, vai sair hoje. Deixo na mão de Deus o momento certo. Mas, por enquanto, hoje eu não tenho um pensamento pra sair, né? Se chegar uma proposta, vou analisar, vou ver se vai ser bom pra mim. Mas hoje eu ficaria no Grêmio tranquilo. O Grêmio também é grande pra caramba. Conhecido no mundo todo. Muito bem. Pra acabar, Luan? Já ou jamais? Fala uma frase e você só responde com já ou jamais. Foi tietado por jogadores argentinos jogando na Argentina. Já. Já agora, tô com umas, moleque tirando fatia. Pagando pauzinha, né? Molecada conhecendo uma molecada nova. Pô, o cara que foi na Argentina no Lanús lá acabou com o jogo, ganhou a dita. Os caras vão falar, vou tirar foto com esse maluco aqui. Da hora, mano. Pensou quem será o próximo cuzão caso venha a teta da Libertadores? Jamais. Jamais. Conseguiu acompanhar o Donga e o Edilson na cerveja? Jamais. Sem dúvida. Acho que só o André consegue. Foi com o André Nautz? Jamais. Jamais. Nunca dormiu com ele na Sargenta? Consegue com ele, né? Carregou ele no colo dormindo? Não, não. Nada. Pegou uma paniquete? Já. Já. Vamos mentir. Não vai mentir. Aqui é só pra falar a verdade. Não precisa falar com a... Vamos passar. Teve vontade de entrar pra família Porta Lupe? Jamais. Jamais? Já não. Não brincar, é isso? Deixa a minha ventinha fechada. Deixa lá, tranquilo. Chamou a Carmen de titia? Jamais. Mas sabe? Essa é só quem é de Porto Alegre vai entender. Viu o Fábio ficar maior do que o gol antes de um pênalti? Jamais. Jamais. Não é porque ele ficou grande. Eu errei. Você que errou. Não foi ele que pegou. Eu errei. Méritos pra ele ir no canto certo, mas o último aqui eu errei. Muito bem. Se sentiu o rei da América? Já. Goleza o prêmio? Já, mano. O que é isso? Não precisa ter vergonha de falar. Não, se sentiu sim. E pra acabar, descobriu quem é o Dourado. Já? O Marco falou? O Marco falou dele? Descobri. Boa saída. Valeu, Luan. É nóis, mano. Eu só vou te pedir pra assinar aqui a camisa do Grêmio que a gente vai fazer um desafio com a torcida do Grêmio ali no parqueão pra ver quem ganha. Vou botar aqui um abraço do Luan. Aí sim, mano. Os caras vão se matar lá pra ganhar essa porra. Por isso que já peguei um motorista que é segurança também pra não ter briga. Pra não ter briga. Porque as camisas aqui valem muito. Se liga aqui a camisa do Imortal com o autógrafo do Luan, rei da América. É nóis, vamos pro Parcão. Camisa do Grêmio com o autógrafo do Luan. Tem gremista aqui hoje em Porto Alegre? É o motorista. Como é que é? Ah, não. Você de novo. Acontece. Pô, tem o gigante da Beira Rio e tem o gigante também aqui do Tricolor. É o seguinte, eu vou explicar como que faz pra ganhar a camisa do Luan. A camisa do Grêmio autógrafada pelo rei da América. É o seguinte, na final da Libertadores do ano passado o Luan ficou cara cara com o goleiro e meteu uma cavadinha. Então a gente vai meter um goleiro lá pra pegar as bolas. O Caveiro vai escolher uns caras pra vir no mano a mano, cara cara com o goleiro. A cavadinha mais bonita a gente decide quem foi e ganha a camisa, beleza? Demorou é nóis? Bora. Para tua mão, melão querido. Qualidade, hein? Qualidade, hein? Olha lá, peraí. Já deu uma cavadinha no goleiro? Já? Então beleza, eu quero ver, hein? Vai, tá com você. É canhota, hein? É canhota, hein? É canhota, hein? Foda aqui com o maluco aqui. Qualquer chute é a cavadinha, mano. Vai, vai, vai. Não saiu a cavadinha? Eu dei pro baixo, mas não foi. Porra, mano, beleza. Vai. Vai, Justin Biba. Sai, goleirão. Tem que sair, sair no chão. Se não sair, vou trocar o goleiro também que aqui não tem boi. Chegou na perto do goleiro, tava a dia por cima. Vai, goleiro. Sai no pé dele, viado. Substituição do goleiro. Não ouviu minhas instruções. Tenta sair no chão pra dar a chance do cara dar por cima. Tá. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, vai, Mbappé. Vai, vai, Mbappé. Vai, vai. Tiozão, 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 Tiozão. Você não era pra estar trabalhando essa hora? Não, trabalhando por mim. Trabalhando por você. Você é bancário? Não, eu sou empresário. Empresário? Ah, então é por isso. Você tem um monte de funcionário. Vai, empresário, vai. Vai, Tiozão. Vai, Tiozão. Vai, Tiozão. Bom, vamos decidir quem ganhou aqui. Chega aí. Os dois finalistas que mandaram as duas melhores cavadinhas são o empresário e o Mbappé. Se fodeu. Eu acho que nem precisa fazer, mas vamos fazer, vamos fazer. Quem acha que foi o empresário? Quem acha que foi o Mbappé? Levanta, muleque, pô. Aí, faz a festa. Tá feliz? O que você vai fazer com essa camisa aí assinada pelo Mbappé? Vai guardar? Vai guardar, põe no quadro, vai põe na gaveta, vai usar. O que você vai fazer? Fazer o que eu quiser, né? Fazer o que você quiser, tá certo. A camisa é sua, parabéns. Valeu, tal torcida que vai lá, aqui. Até o próximo Bolívia Talk Show, quinta que vem. Valeu, é nóis. Faz o barulho aí, porra. Bolívia, youtuber, Bolívia, youtuber, Bolívia, youtuber.